Ele tá multado. É, ele e o amigo dele. Ele e o amigo estão multados. Nick de Bot Como. E outro bot Kevin. Eu desconfiei de Imbot. Ele me viu e me acertou uns HS rapidão, dois HS. Muito estranho. Ó, vamos ver se ele vai... Ó, o amigo dele. Natural, pode ser, pode ser natural. Ele ignorou esse cara? É. O céu, velho. É um animal, velho. Parece que ele tá muito... não sei. Ele tá olhando na cara duro o outro, velho. Ele tá olhando pro chão. Isso é Imbot. Isso é Imbot. Isso é Imbot. É Imbot e Wall. Ele tá de Wall também. Porque ele tava olhando o cara através do chão. Não tem pixel assim. Não tem pixel no chão. Só. Ó. Ai meu Deus. É. Pode reportar os dois. Eu não tô conseguindo por causa desse povo chato. Aqui. Os dois. Os dois. Ele acompanhando o cara. Caralho. Tá de wallhack na cara burra, velho. Ele é um animal, velho. Como é que os caras perdem, velho? Meu Deus. Ele vai perder porque ele é muito burro, velho. Tem duas balas. Ele vai perder porque ele é extremamente burro. Caralho. Como é que o cara tá de wallhack aí em bote? Ó. Não tem bala, seu imbecil. Vai fazer o que que sua glock nessa distância? Caralho, velho. Esse cara é um animal. Que situaão que ele se coloca, velho. Que animal, velho. Que animal, velho. Que animal burro, velho. O cara... É impressionante, cara. E é? Eu logo ouvi quando ele me acertou aqueles dois AKS. Tava mutado, né? Eu vou sair e entrar no jogo pra ver se de repente Resolva um pouco